Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Estela Catelli e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o atual líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo. E aí, será que o tricolor paulista vai levar esse título pra casa? Ou será que ele vai continuar pipocando nas 10 rodadas que faltam e, enfim, acaba perdendo o título? Bom, vamos com calma porque eu vou trazer pontos positivos e negativos que indicam que o São Paulo pode, ou não, ser o campeão brasileiro da temporada 2020. Bom, a gente sabe que o São Paulo vem aí de uma derrota pro RB Bragantino por 4 a 2. Uma derrota que o time não jogou absolutamente nada, né? Teve até aquela discussão ali, aquele desentendimento entre o Tietchê e o Fernando Diniz. E antes disso, o São Paulo havia sido eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. Foi mais uma eliminação na conta, né, daquele ano de 2020. Mas diferente das outras eliminações que o São Paulo teve, lá no Campeonato Paulista, na Libertadores e também na Sul-Americana, a eliminação na Copa do Brasil não foi um vexame. Não foi um vexame. Apesar do São Paulo ser o favorito naquela ocasião, diante de um Grêmio que, enfim, tinha acabado de ser eliminado, uma Libertadores, de uma forma bem intensa pelo Santos, o São Paulo ainda era o favorito, mas não deu, acabou sendo eliminado. E muito se falava que isso pesaria pro Tricolor e ele sofreria uma... ele acabaria ficando desestabilizado ali no Campeonato Brasileiro. E logo na sequência, no primeiro jogo que teve em 2021, primeiro jogo ali válido pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofre uma goleada dessa. O São Paulo, ele superou todas as adversidades que encontrou no caminho em 2020. O Fernando Diniz cresceu junto com a equipe. No início da temporada, o torcedor Tricolor não podia ouvir falar do Fernando Diniz, que já queria que ele fosse mandado embora, porque o São Paulo não vinha apresentando que podia com o elenco que tinha. Apesar assim, não era um elenco recheado, mas era um elenco bom. É um elenco bom. Tem um vídeo meu aqui no canal, de quando o São Paulo foi eliminado da Libertadores, e eu defendo o Fernando Diniz, defendo a maneira que ele joga. Inclusive, quando eu postei, eu falei, meu Deus, tá todo mundo pedindo a cabeça do Diniz, e eu estou aqui defendendo ele. O Fernando Diniz precisava de tempo de trabalho, que ele não ia montar um time do dia pra noite, uma coisa bem assim, fácil. Ele precisava de tempo. Foi dado esse tempo pra ele mesmo, a mídia não queria, a torcida Tricolor não queria, mas mesmo assim a diretoria bancou, o Fernando Diniz falou, não, ele vai ficar, e deu no que deu. Era fácil pra eu analisar na época, porque, enfim, eu não sou São Paulino, então eu assistia ao jogo. Independente do resultado final, eu vi os pontos positivos do time do Diniz e falava, beleza, desligava a TV e ia dormir. Mas, pro torcedor Tricolor, quando o resultado não vinha, era chato, era tenso, eles ficavam revoltados e isso é super compreensível. Acontece que o Diniz, junto com o elenco, conseguiu ali encaixar as peças e fez o São Paulo crescer como equipe. Tanto é que isso acabou rendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, que está com o Tricolor até hoje. Na última rodada, o Flamengo tinha a chance de encostar no São Paulo, acabou não encostando porque também perdeu, e o Atlético Mineiro já tinha feito o seu jogo, mas o Internacional ganhou e aproximou ainda mais. O Internacional agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, 6 atrás do São Paulo, enquanto o Atlético Mineiro e o Flamengo estão 7 pontos atrás. Como eu disse no início do vídeo, faltam 10 rodadas, muita coisa pode acontecer, o Campeonato ainda está aberto. O São Paulo, neste momento, depende apenas dele pra ser campeão, apesar da diferença ser curta. Neste momento, o São Paulo depende apenas dele pra ser campeão. E o que me faz pensar que o São Paulo pode ser o Campeão Brasileiro? Tem o melhor ataque, tem um dos melhores ataques da competição, uma das melhores defesas da competição, tem jogado bem, tanto dentro quanto fora de casa, conseguiu pontos valiosos, né? O São Paulo pode focar apenas no Campeonato Brasileiro. Enquanto outros times ali estão pensando em outras competições, o São Paulo tem o foco apenas no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Inter não está em outra competição, o Atlético Mineiro também não, o Flamengo também não. Tá, mas o São Paulo ele é líder do Campeonato, entendeu? Tem que ser dele, os outros tem que passar o São Paulo. O São Paulo já está na liderança. É como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Quando você larga na pole position, independente do tempo, do clima e do estado da pista, você leva vantagem. É muito mais fácil você largar na pole e conquistar o GP do que você largar, por exemplo, em quinto lugar e ter que passar os outros carros e conquistar o GP. Então, tem essa diferença. O São Paulo também pode se apegar ao fato histórico, né? De que desde quando o Campeonato passou a ser de pontos corridos, lá em 2003, em apenas quatro ocasiões, o campeão do primeiro turno não foi campeão da temporada. Em 2008, em 2009, 2012 e 2018. Mas, mas, aí que entra um pequeno detalhe. Em 2018, quem tinha sido campeão do primeiro turno? São Paulo. Mas o São Paulo não levou o título. Quem levou foi o Palmeiras. Pois é, quem foi o campeão do primeiro turno nessa temporada? O São Paulo. Depois de acertar os jogos que estavam atrasados, né? Que tinham sido adiados. O São Paulo acabou se tornando ali o campeão do primeiro turno. Então, tem esse porém. Só que, enfim, desde 2003, o campeão do primeiro turno, só em quatro oportunidades, não foi campeão da temporada. Não é possível que o São Paulo, mais uma vez, vai ficar pelo caminho aí, né? É certo que o Flamengo tem um jogo a menos. Como eu disse, tem dez rodadas ainda pela frente. Muita coisa pode acontecer. Só que, ainda assim, eu vejo o São Paulo um pouco à frente das outras equipes. E no vídeo que eu citei pra vocês, que tem aqui no canal, falando sobre o Fernando Diniz, eu acho que esse é um ponto muito importante que eu tenho que falar pra vocês. Que é sobre, né? Eu lembro que eu disse que o principal problema do São Paulo, o principal adversário do São Paulo, era a diretoria, né? A gente sabe que quando a diretoria, ela não é boa, o time, ele não vai pra frente. O São Paulo sofria de algo que muitas equipes brasileiras sofrem, só que no São Paulo tava demais. É a troca no comando técnico. Quando um treinador não dava certo, o São Paulo logo corria atrás de outro. era dirigente que contratava jogador e depois trazia o treinador e o treinador não ia usar esse jogador. E ficava nesse enrolo todo, né? Ninguém entendia o que tava acontecendo ali. Era uma verdadeira bagunça. Quando o Fernando Diniz chegou e a diretoria ali, as pessoas de dentro bancaram o fico do Fernando Diniz, a gente viu que alguma coisa mudou. Porque o treinador, ele teve tempo de trabalho pra acertar o time, pra escolher os jogadores que entrariam em campo ali, né? Que iriam jogar. E a gente vê a mudança acontecendo aí. Porque quando você troca muito de treinador, os jogadores, eles têm que passar de um esquema pra outro, eles têm que passar de um jeito de trabalhar pra outro. E fica difícil. O jogador, a cabeça do jogador fica bagunçada. Por isso é tão difícil acertar o time nessas ocasiões. Só que quando o Fernando Diniz ficou por quase 15 meses, né? Acho que já deu 15 meses, tá? Desde o ano, desde 2019, no comando do Tricolor. Quando ele ficou, os jogadores pararam e falaram Opa, a gente pode construir um trabalho. Porque nenhum trabalho começa do nada, assim, ó. Tipo, ah, cheguei hoje em tal time, amanhã já vai estar jogando o que eu quero e a gente vai ser campeão no final da temporada. Não é assim que funciona. Precisa de um tempo. E o São Paulo deu esse tempo pro Fernando Diniz trabalhar o elenco, conseguir encaixar as peças e conseguir mostrar, né? Conseguir mostrar pra sua torcida que o São Paulo pode sim desempenhar um bom futebol e, ao melhor de tudo, conseguir resultados. Por isso, que vendo esse lado técnico, eu acho que o São Paulo tem mais chances de ser o campeão brasileiro do que qualquer outra equipe. Porque o São Paulo, ele vem de uma construção que começou muito mal, que começou perdendo, que começou, apesar de jogos bons, onde fazia um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo muito mal e acabava perdendo o jogo, ou vice-versa, conseguiu uma construção aí. E isso é muito positivo. Mas é isso, galera. Então, no final das contas, na minha humilde opinião, eu acho que o São Paulo tem chances sim de ser o campeão brasileiro, quebrar essa zica de não ganhar títulos desde 2002, quando ganhou lá a Sul-Americana, quebrar a maldição, né, que ronda aí o tricolor paulista e conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2020. Enfim, é isso. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se o São Paulo tem chances ou qual é o outro time que pode ameaçar aí o tricolor paulista nessa busca incessante pelo título brasileiro. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho